Sejam bem-vindos para mais um Futehub Podcast, esse programa que vocês já têm um encontro marcado conosco para entender as coisas do futebol, mas também, principalmente, as coisas fora das quatro linhas, né? A vida, as decisões, o organograma, o gerenciamento e tudo que cerca, né? Os jogadores de futebol, os dirigentes, os interessados e todas as pessoas que fazem parte desses pilares aí em volta desse esporte que a gente gosta tanto. Do meu lado, meu brother, meu parceiro, recentemente aniversariante, parabéns, atrasado, mestre Fernando Carvalho. Seja bem-vindo para apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigado, Dricos. Obrigado pelos cumprimentos que tu me mandou no dia e ratificados hoje. É um prazer muito grande estar de novo aqui com os nossos seguidores, com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos acompanham e hoje para conversar com o Christian Centroavante, antigo, que hoje é militante na indústria do futebol ainda como um empresário, um descobridor de talentos, um gestor de carreiras, enfim, uma atuação múltipla com competência, como foi quando jogador e eu tive a iniciativa de lembrar o nome do Christian porque lá atrás, quando eu era recém-iniciante e também um dirigente noviço, talvez eu tenha tido participação na carreira dele porque ele saiu do Inter, foi para Portugal e depois precisava de uma nova oportunidade. e aí eu fui procurado pelo Paulo Amorim e acabei concordando em que ele voltasse para o Internacional e ele passou a fazer um trabalho de recuperação física principalmente e depois se tornou o grande centroavante, um dos grandes centroavantes da nossa história. Christian, bem-vindo, prazer em estar contigo. Bom, prazer é todo meu estar aqui com vocês, é um prazer imenso, presidente, estar conversando contigo, com uma pessoa que eu respeito e tenho o maior carinho, lembro de coisas boas que depois eu vou contar aqui, então vamos lá, vamos bater papo, vamos conversar, vamos falar sobre futebol, eu estou aqui à disposição de vocês. Ô Christian, eu quero começar fazendo uma pergunta porque hoje o Paris, não vou falar nem um pouco nem de Inter nem de Grêmio, vou começar falando sobre o Paris Saint-Germain mesmo, tá? Sim. Como é que tu enxerga hoje assim, todo esse frenesia, essa loucura pelo Paris e tu esteve lá numa época de construção, na verdade, né? Tu jogou no Paris Saint-Germain e foste importante naqueles anos que tu esteve lá, mas tu participaste de uma outra fase da história, né? Conta um pouquinho pra nós como é que é enxergar esse Paris de hoje sabendo que tu esteve lá nessa participação toda. Não, a minha construção, a minha chegada no Paris, o Paris já estava numa época difícil, numa transição no Canal Plus, né? Que era o proprietário na época e depois foi vendido pro Fundo de Investimento do Catar e estava cinco anos sem chegar na Liga dos Campeões. Ele não conseguia estar entre os dois primeiros nunca porque só na França é as duas primeiras vagas. Depois o resto é a Liga Europa agora, né? Antes era Copa UEFA. Então eu tive o privilégio de chegar na temporada 99-2000 e no primeiro ano a gente já foi vice-campeão. Perdemos pro Monaco ali com diferença de quatro, cinco pontos. O Monaco é de Galhardo, de Trezeguê, de Lamouchi, de Cristão Valde, de Bartês, time fantástico, Sagnol. E a gente foi lá e bateu o vice-campeonato e teve o acesso direto logo no primeiro ano. Que era o teu treinador? Era Felipe Bergerou, que era o auxiliar técnico da MJQ na Copa do Mundo um ano anterior. Então eu chego ali sem adaptação. Não falava francês ainda, demorou ainda um ano e pouco pra dominar a língua. E vou lá e faço 23 gols na temporada. A gente chega na final da Copa da França e vi esse campeonato. Época perfeita. Mas era um outro clube, era uma outra estrutura. Já tinha o poder financeiro, mas não tinha todo esse glamour que tem hoje. Hoje é uma potência, o clube hoje tem a oportunidade de estar sempre lá. Sou convidado para muitas coisas dentro do clube. E participo, de uma certa maneira, com frequência em algumas coisas do clube. Até o time de lendas, às vezes eu sou chamado, mas esse meu joelho aqui não me ajuda muito, então não dá. Então eu prefiro ficar de fora. Mas o clube hoje é uma coisa extraordinária. A nível de estrutura, de marca, de business. O Paris hoje movimenta a cidade de uma forma espetacular. Naquela época, tu saiu daqui e depois tu foi para o Bordeaux? Sim, dois anos de Paris. Fiz esse primeiro ano, depois fiz a Liga dos Campeões 2000 e 2001. No final do segundo, terceiro ano eu fui vendido para o Bordeaux. Aí fico lá há um tempo, Bordeaux. Quem era o treinador do Bordeaux? E tinha algum jogador conhecido? Jogava eu, o Paulo Miranda, o Eduardo Costa, que tinha saído do Grêmio para lá. Tinha o Ismael. O Ronaldinho chegou depois de ti no Paris. É, eu peguei um pouco dessa transição em 2001 do Ronaldo. Ainda estive lá, ainda estava no clube ainda. E eu fiz um pedacinho dessa introdução dele na chegada no clube. Porque sempre o brasileiro mais antigo, que estava lá, que falava, que conseguia, dentro do vestiário ali, junto com os outros jogadores, fazer essa transição. Então eu fiz um pedacinho disso até a minha saída para o Bordeaux. E o Ronaldinho chegou zero francês também. Não, zero francês. Zero francês. Só que o que o cara fez lá foi... Cristiano, eu gosto muito de saber de trabalhos, de questões táticas, de treinamento físico. Eu gosto de explorar muito isso, que é uma coisa que me interessa. Porque eu vejo que o futebol, embora ele tenha os mesmos conceitos táticos, hoje com a intensidade maior, com a força física, com o preparo mais adequado dos jogadores, mas lá atrás era mais ou menos a mesma coisa do que é hoje, ao longo da história, com esses novos ingredientes. Como é que funcionou lá essa transição? Tu saiu daqui, treinado pelo... Quem era o teu treinador aqui no Inter, quando tu saiu? Era o Valmir Louruz? Isso, já era. O Valmir Louruz, o Paulo Autuori, o final ali, né? Sim, era o Valmir, o finalzinho. E aí chegou lá, pegou um treinador francês. Como é que eram... quais eram as diferenças? O que tinha lá naquela época que hoje tu acompanha, o que mudou? A questão tática, como é que jogava o teu time? Esse é um tema que eu... Esse é um negócio bem legal. Primeiro que eu tive muita dificuldade nos primeiros meses, porque era um futebol muito rápido. Muito rápido. A bola vinha queimando, certo? Campo molhado de treinamento, jogo, e tu tinha que pensar muito rápido. Até porque lá a marcação é alta, tu joga às vezes a 30 metros, e o Paris, mesmo não sendo aquele Paris de hoje, com grandes estrelas, mas já era um time, um clube importante, que tinha muita dificuldade para jogar com os menores. Eles fechavam já com linha de 5 naquela época. Entendeu? E a gente tinha que romper essas linhas, então era muito difícil. E eu tive que me adaptar rápido. Eu tive uma adaptação muito rápida, muito devido ao trabalho que eu tive aqui, trabalho de treinamento, com o estilo meio que parecido do futebol gaúcho com o futebol francês duro, de marcação, rápido, pegado. Então não foi tão difícil assim essa adaptação. Mas sem dúvida nenhuma que é totalmente diferente. O dia a dia, a preparação, lá eu tinha um... É incrível, tinha coisas que aconteciam lá que tinha um dia da semana que tu era facultativo para te treinar ou ficar no ginásio. E foi mudando, culturalmente totalmente diferente daqui, né? E eu fui me adaptando e consegui me adaptar bem, consegui... O treinamento nessa época, o treinamento físico já era do treinador ou era do preparador físico? Porque hoje é o treinador que dá o treinamento. Não, tinha o preparador físico. Nós tínhamos o preparador físico e fazia o complemento. Eram duas horas e meia de treino todos os dias. Intenso. Tu fazia tudo. Na musculação, tu fazia numa sessão, todo o trabalho. Por dia. Não era uma coisa fácil. Lá nesse primeiro ano, porque nós não estávamos nas ligas europeias, nas competições europeias, então tu tinha a semana inteira cheia de trabalho. E aí ali... O tempo de preparação era maior, mas também puxava mais também. Muito mais, muito mais, muito mais. Eu queria te perguntar, porque isso aqui a gente está falando de França, né? E aí depois, logo, depois tu vai para a Turquia, eu acho que tu fica, não chega a ficar uma temporada, mas fica mais ou menos, mais que meia temporada, né? Tu fica uma temporada, vem dizendo que ela está sarai. Isso? Isso. E aí eu te pergunto, nessa tua transição de França, onde o futebol talvez fosse um pouco parecido com o estilo daqui, o treinamento e tudo mais. Como é que é esse impacto, de repente, num espaço geograficamente curto, mas com necessidade de adaptações em outros estilos lá? É, difícil. Não foi fácil. E uma coisa assim, complementando a tua pergunta, presidente, uma coisa muito importante que se dá, que se tem hoje no futebol europeu, e até hoje se usa muito isso, tu é contratado pelas tuas características, certo? Então, o modelo ali, a contratação, ela não vai se dar porque eles achavam que tinha o Cristian lá no Inter, jogando no Inter, que ele era bom jogador, que ele poderia chegar lá e fazer, ir lá e jogar, porque eu estava na seleção. Não, não, não. Foi contratado para exercer uma função. Então, quando eu chego lá, eu tive a reunião com o tradutor e com a comissão técnica, na qual eles chegaram e me falaram, ó, tu vai fazer isso aqui. E colocaram lances aqui do Beira Rio, certo? Que eles queriam que eu fizesse lá. Eu falei, isso aqui é para mim é fácil, porque eu já sei fazer. Então, tu repete aquilo que tu fazia lá aqui. Por isso que foi muito mais fácil a minha adaptação, entendeu? Eu comecei a ter problemas lá onde? No momento que eu deixei, com a chegada do Anelca no Parísio, no segundo ano, que eu tive que me adaptar ao Anelca. E aí eu perdi a efetividade, porque eu era um cara que jogava mais próximo do gol. E de um ano para o outro, eu fiz 25 gols na primeira temporada e na segunda temporada, no meio do ano, eu tinha 6, 7. Por quê? Porque eu estava jogando recuado, tinha que marcar o primeiro volante lá atrás e o Anelca sobrava mais na frente. Mas houve troca de treinador? Houve troca de treinador. Mudou o sistema tático? Mudou. Jogou com dois atacantes por dentro? Isso. E aí o que acontecia? Eu tinha um dos atacantes que tinha que marcar o primeiro homem. O sentinela que eles falam, que era o número 6, que era normalmente a construtor. Mesmo jogador mais alto, mais de marcação. Tem que sair e marcar? Tem que ter construção. Então o que acontece? A gente tinha que fazer esse ajuste. E aí começou a me desgastar muito. E aí eu me desgastava, perdi a efetividade dentro da área, tinha dificuldade para chegar. E a grande maioria dos gols que eu consegui fazer no segundo ano foram chegando de rebote dentro da área, porque eu nunca conseguia estar no primeiro lance. E aí perdeu a efetividade, eu tive desgaste, vieram lesões, porque eu estava já acima do que eu poderia fazer. Foi quando no final do segundo ano eu tomei a decisão de ir embora, porque eu não ia conseguir. Mas no primeiro ano tu tinha alguém que fazia esse trabalho para ti? Sim. Tinha o segundo atacante, que era o Laurent Leroy, que era um menino que tinha vindo do Nantes, que eu ficava na frente lá, mais adiantado, e ele fazia esse trabalho. Com característica, ele tinha já... De fazer isso. Até chegou um dia, era o Luiz Fernandes, o treinador, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, quando tiver a oportunidade de jogar no meu lugar, eu vou, espero, fico, jogo no meu lugar, e tu põe o Laurent, porque para o time, para mim, vai ser melhor que o jogo do Laurent. Porque para mim, vai dar, eu não vou conseguir. E na minha cabeça, pô, eu tinha feito 25 gols na temporada, 26 na temporada passada, não tinha como eu fazer aquilo e deixar de marcar gols, que era o que eu sabia fazer. Eu não estava sendo bem aproveitado, então eu falei, ó, eu prefiro esperar. Aí fiquei alguns jogos fora, o anel que eu saí e tal, e nos jogos que eu entrava eu fazia gol. Aí eu disse, ó, meu lugar é aqui. Aí entrei numa confusão danada com o Luiz Fernandes, e aí, no final do ano, tomei a decisão de sair. Justamente por isso, as questões táticas que influenciam, e muito, no desenvolvimento ou na adaptação do jogador neste campo. E na tua felicidade também, né? Porque, invariavelmente, isso contribui muito para a tua performance lá, né? O cara está, sei lá, uma temporada, seis meses, fora da posição, se sacrificando, não está, não... Sabe? E essa é a parte mais importante, né, Cristian? Tu tem a autocrítica. Tu sabe, cara, não estou conseguindo render aqui, né? Não está bom para mim, não está bom para o time, meu lugar não é esse. Bom, agora é a hora de tomar uma decisão, né? É, e foi o que aconteceu. Mas, é uma maturidade e tudo, mas são coisas difíceis de tu... São decisões difíceis, mas que elas precisam ser tomadas. Que idade tu estava com essa temporada aí fora de posição? 23, 24 horas. 23 para 24. E aí, aí sim, Turquia? Não, aí... Aí bordou. Aí bordou. Ah, bordou. Jogando na frente com o Pauleta. Era eu e o Pauleta no ataque também. Ó, num ano é anel, cara, não tem o Pauleta, estava bem parcerado, né? É, e tinha que correr pra caramba, meu Deus do céu. Era aqui... Lá todo mundo participa, né? Tu tem que trabalhar muito. Tem taxa de serviço sem a bola, né? Sem a bola. É o que mais eles analisam. Não, é o pior, entendeu? Se tu está com a bola, ninguém te incomoda. Agora, se estiver sem a bola e tu não correr, que é o que hoje eu uso muito, hoje, para observar atletas, entendeu? É isso, tem que observar esses detalhes, porque são coisas muito importantes. Tem muito jogador bom aqui que não consegue fazer a coisa acontecer lá na Europa por causa disso. Porque eles não entendem esse timing, eles não conseguem perceber e aqui, às vezes, a gente olha só quando está com a bola, né? O jogador também, sem a bola, é muito importante. E tem uma idade que tu consegue trabalhar esse conceito melhor, assim, que tu acredita que seja a idade ideal, assim, tipo, depois dessa idade, cara, não consigo mais, ele não vai conseguir entender isso aqui. Tem uma faixa etária para tu trabalhar a cabeça do jogador. Hoje, o que está acontecendo na Europa, né? Cada vez os jogadores estão indo mais jovens. Por que os europeus estão fazendo isso, né? Tu vai ver aí o Vinícius Júnior, o Rodrigo, a gente tem jogadores aí, Matheus Cunha lá, que já tem 23 anos, já está há 5 anos na Europa. São jogadores que os clubes entenderam que precisam terminar a formação desses atletas lá da maneira deles, dentro da forma que eles querem que as coisas aconteçam. O grande segredo aqui, os europeus, e eu falo mais pelo português, pelos portugueses com quem eu tenho mais contato, porque o Martin jogou lá, eles querem que o atleta tenha compreensão do jogo. Total. Que ele saiba por que tem que fazer aquela função. O lateral esquerdo tem que fazer a cobertura do zagueiro. Os zagueiros têm que ficar numa mesma linha e têm que saber por que esse posicionamento. Os volantes cobrirem, tem essa cobertura. O volante tem um posicionado e um outro que sai. Eles têm que saber como é que é essa saída e essa chegada e essa permanência na função. O ponta meia tem que saber que quando a bola está do lado oposto, ele tem que ser meio. E tem que fechar para compor meio. Mesmo os laterais, nas jogadas inversas, fechar. Olha quantos gols hoje tu toma nas costas dos centrais, dos quartos zagueiros. Por quê? Porque os laterais não fecham. Eles dão o lado de dentro. Entendeu? O quanto tem que fechar e dar o lado de fora. Dá tempo para chegar. Então, são detalhes que tu tem que olhar hoje nos jogadores. Tu vê que, por exemplo, tu pega um jogador como o Felipe Luiz, que jogou 15 anos lá. Ele faz perfeitamente isso. Ele não é um craque. Ele compreendeu o jogo. Ele não compreende o jogo. E é muito inteligente. O Rafinha, o próprio Rafinha que jogou, que jogou no Grêmio aqui, também são jogadores que compreendem o jogo. Sim. E o atacante, da mesma maneira, sabe que tem que marcar zagueiro, que tem que marcar volante. Sim. Porque senão... Vai dar o desencaixe lá atrás. Vai dar o desencaixe. Vai sobrar alguém nessa confusão aí, né? É isso, é isso, é isso. E aqui, já que você fizeram referência ao Felipe Luiz, é um cara que... É incrível o quão inteligente ele é e o quanto ele consegue ler o jogo, né? Não é uma questão... Não tem... Não vai conseguir se sobrepor fisicamente. Não é mais um cara veloz. Não tem o drible curto, mas é um cara que é extremamente inteligente pra jogar. Sim. Tu vê a qualidade do Felipe Luiz quando entra o Ayrton Lucas, que é potente, que é rápido, que é veloz, mas ele desequilibra o setor defensivo, né? O Ayrton Lucas. Sim. É um jogador que tende a evoluir, tende a compreender, não compreende o jogo ainda. E o outro não. O outro chega, compõe, apoia por dentro, não faz duas, três jogadas de apoio, o outro vai toda hora, vai toda hora. Em compensação, fica desgordecida a retaguarda. Então, são coisas que a gente observa, né? E por quê? E se explica por que que joga um atleta dessa condição, né? Sim. Ah, Christian, eu comecei o podcast perguntando sobre o Paris Saint-Germain, porque eu acho que tem muito essa coisa da expectativa, né? Tipo, ah, fala do Inter, fala do Grêmio, tô tendo no Inter, tô tendo no Grêmio. E eu acho que tu transita muito bem, né? Pelos clubes que tu andaste aqui, óbvio que existiu uma rivalidade, a questão do, ah, o Christian foi pro Grêmio, o Christian voltou pro Inter, eu fui um que fiquei louco. Mas, enfim, até porque nós não somos um podcast justo, mas somos um podcast de membros colorados, né? Apesar de recebermos muitos grêmistas aqui e sempre darmos a mesma isonomia, assim, de conversa e papo com todos. Mas aí, Christian, tu já tá com essa passagem pela Europa e aparece em propósito pra tu voltar pro Brasil. Sim. Já com essa adaptação, essa adaptabilidade de jogo, entendendo diferente a proposta e tudo mais e como vai influenciar isso na tua carreira na volta do Brasil. E aí eu te questiono, o quão fácil foi pra te jogar mais tempo no Brasil, de repente, já com essa ideia diferente, com esse estilo adaptado? É, primeiro, a nível de intensidade, pra mim era muito mais fácil jogar aqui. Eu tinha que trabalhar muito menos fisicamente. Então, isso dava uma longevidade maior. É, o desgaste lá é muito maior. Uma temporada europeia, tu joga num nível físico, né? É muito cansativo, entendeu? E aqui não. Mesmo com toda a logística difícil de viagens e aquilo, mas pelo futebol ser um pouco mais cadenciado, te dava pra mim, pelo menos, um pouco mais de chance de poder me sobressair dentro da parte mental, né? A estratégia do jogo, né? O centroavante, você sabe, o centroavante precisa ser muito inteligente dentro da área pra poder fazer gol. Ainda mais quando o cara é conhecido. Porque o que acontece assim, né? Sempre existe essa expectativa. Quando tem um centroavante ou um jogador jovem que faz um campeonato bom, qual vai ser o próximo e o próximo? Como que ele vai entregar isso? Porque daqui a pouquinho ele faz um ano, faz três meses. Todo mundo já sabe como ele joga e ele não consegue se reinventar, entendeu? E aí tu precisa ter uma inteligência muito grande e dominar os fundamentos da posição. Isso é muito importante. Por isso que tu vai ver assim jogadores com lampejos. Eles vão fazer quatro, cinco gols. Todo mundo vai falar e depois do dia pra noite eles não vão conseguir mais fazer. Porque os centrais, as pessoas hoje, com as análises dentro dos clubes, o cara já sabe onde é que tu sai, onde é que tu se posiciona, onde é que tu chuta. Até no pênalti hoje o goleiro sabe como bate. Entende? Então precisa ter um repertório muito, muito grande de fundamentos de um número 9, de um atacante e principalmente o quê? Uma inteligência de jogo misturada com um pouquinho de sorte, porque o 9 tem que estar no lugar certo, na hora certa, pra fazer a coisa acontecer, entendeu? E isso me ajudou muito. Eu consegui levar um pouco mais dentro dessa linha de raciocínio. Quem vem na minha cabeça falando isso é o Hilo Alberto, né? Que foi um cara que agora na chegada dele no Corinthians, por exemplo, foi um cara que penou um pouco pra encaixar e tudo mais. Se eu não me engano foram cinco, seis jogos dando um chute no gol, sabe? Foi uma coisa que demorou pra encaixar, demorou pra entender, né? Porque fez uma boa temporada aqui no Inter, daí vai pra Rússia, faz uma boa temporada lá, daí vem pro Corinthians aqui e opa, já não tá assim, entendeu? Daí o cara já tem que pensar rápido. Eu nem sei qual vai ser o resto da carreira do Yuri, mas fazendo essa análise desse tempo que tu falou agora, é uma coisa que até ele conseguir desenvolver, os caras já fecharam em cima dele, né? Sem contar que existe uma diferença, né? Quando tu vem fazer essa transição, nesse repatriamento pra cá, é uma diferença, mesmo tendo questões de intensidade menor, mas a readaptação física, ela é difícil. É difícil, porque é um jogo atrás do outro, lá talvez só joga no domingo, tem as viagens que são cansativos, a logística é difícil, então tu custa um pouco pra... É demais, no caso do Iroberto, o time dele jogava sem centroavante, entendeu? É difícil. E aí a bola não vai como tem que ir no centroavante. Ontem, por exemplo, ele fez um gol de centroavante, primoroso, como tu fazia, de receber a bola e virar e já fazer o arremate. Foi gol de centroavante, eu lembrei, eu lembrei até... Nós temos uma coluna aqui no Putihub, eu vou falar sobre centroavante nos próximos dias, lembrando esse lance dele, que pra mim foi um gol típico de centroavante, que ele foi na bola, o zagueiro foi na marcação e ele virou o corpo, né? Deixou a bola passar e já arrematou. Isso. Com rapidez, como fazia o Flávio Minuano, como tu fazia... Eu ia citar, né? Fui treinando pelo Flávio. É, Flávio Minuano era um centroavante assim. Veio logo o sinal da minha cabeça. E ele me ensinava a fazer isso. Foi um gol de Flávio Minuano, aquele ali. Ele me ensinava, ele me ensinava a fazer isso. Então, tem que fazer assim. O Nuri é um jogador que eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ter sucesso na carreira, vai... Porque ele tem velocidade, ele marca a saída de bola, ele arremata com os dois pés, ele se posiciona bem, né? Ele consegue, na hora do arremate, tirar do goleiro, que é uma das coisas mais difíceis, até pra quem jogou em Pelado, eu que era um lateral medíocre, na hora do arremate eu bati em cima do goleiro. Sim. O centroavante, o centroavante tira do goleiro, como tu fazia, como o Yuri sabe fazer. É o repertório esse que eu digo, entendeu? É aí que vai fazer a diferença de um jogador pro outro, é o repertório de fundamentos. Entendeu? Que na hora que tu precisar, tu tem que estar com aquilo ali já memorizado. Isso aí vem, vem lá de trás, é da qualidade de cada um. Se treina isso, se treina isso, mas hoje em dia tá cada vez mais escasso encontrar jogadores com esse perfil, com essa qualidade técnica, entendeu? Então, a gente se preocupa muito com isso. Eu queria fazer um aqui, que é justamente encontrar um Christian num momento em que se precisa vencer ou estar na disputa de um campeonato importante. Eu me recordo de 2005 aqui. A gente até falou antes do podcast começar, que eu falei assim, pô Christian, tu é campeão do mundo com o São Paulo, campeão do mundo FIFA com o São Paulo. E aí eu me pergunto assim, cara, como é que foi? Como é que aconteceu isso? O São Paulo já tinha vencido a Libertadores e foi te buscar pra tu tá naquele grupo ali. E eu fico pensando, como é que tu recebeu isso? Porque, pô, os caras já estão classificados pro Mundial. Os caras querem que eu esteja ali. Os caras confiam no meu trabalho. Daí eu fiquei pensando, pô, fala um pouquinho pra nós sobre isso. Sobre essa tua ida pro São Paulo num momento específico, onde o time tava em alta e, bom, precisamos de um cara que esteja lá na frente, que nos ajude, se não tô enganado, a terminar o Brasileiro 2005 e jogar o Mundial. É, foi o Paulo. Era o Paulo. Era o Paulo Tuário, treinador. O Paulo já tinha sido meu treinador no Marítimo com 17 anos. Depois aqui no Inter em 99 e fui no São Paulo em 2005. Tenho o privilégio de ser amigo, né, ter sido treinado por esse cara. Muito bom treinador. Muito boa pessoa também. Inteligente, sabedor de futebol. E o que que acontece com isso? E quando o Paulo liga, eu falo, cara, vambora. Entendeu? Já tava lá no fim de contrato. Tava acabando o contrato. O São Paulo pagou a multa pros japoneses. Isso tava no Japão? Tava no Japão. E aí eu vim pro São Paulo pra terminar a temporada. E aí tem essas questões. Já tava já com o joelho já meio ruim. Já tinha feito a cirurgia aqui em 2004. E tinha embarcado. E os atacantes eram o Grafite e o Amoroso, né? Era o Aloysio. Jogou o Aloysio e o Amoroso. Ficou eu, o Grafite no banco e o Thiago. Agora esqueci o nome. Ah, o Thiago Ribeiro. Isso. Ficamos fora. E ali foi uma conquista, claro, espetacular. Que eu, naquele momento ali, eu ajudei nos bastidores, entendeu? No campo não joguei. Mas eu ajudei bastante nos bastidores, nas coisas. Com o Rogério, com o Lugano. Que era eu e o Lugano no quarto. Então ali a gente conversava, a gente estava. Ah, e participar de um processo de conquista de título... Um aprendizado fantástico. E estar, eu acho que é muito importante, né, Cristiano? Estar é muito importante. É muito importante. Os bastidores, das tomadas de decisões, sabe? Que é muito difícil. Não são coisas fáceis. Daqui a pouquinho, se um jogador desse nível aí fica de fora... Tem cara que complica. Vai lá, tumultua o grupo e tal. Não, não. Eu sempre fui tranquilo. Claro que se tivesse coisas erradas... Eu sempre fui de me posicionar. Entendeu? Eu nunca deixei as coisas passarem. Sempre me posicionava. Claro que depois que eu virei um jogador mais ou menos... Quando eu estava lá começando, eu ficava quieto. Não falava nada pra ninguém. Fazia o meu trabalho. Depois, com o tempo, o cara vai aprendendo. E tu vê que é importante a visão do jogador passar pros dirigentes... Conversar com as pessoas e trocar ideia pra poder fazer o negócio andar. Foi o que a gente fez lá e conseguimos o título. Foi top. Foi muito bom. É óbvio que eu vou ter que passar pela passagem do Grêmio e tal e tudo mais. Mas é que ali, nós já estamos em 2005 e logo depois vem... Um pouquinho depois ali, né? Depois do ano do Mundial, do Inter. Veio a oportunidade de tu voltar pro Inter. E a gente estava falando também porque eu acho que foi uma pena, na verdade, né? Naquela conquista da Recopa. Eu acho que foi ali que tu teve uma lesão. Ah, o jogo de volta aqui eu fiquei no banco. Não podia jogar. Mas o jogo de lá eu acho que sentiu alguma... Eu senti, não. Eu joguei o segundo tempo e depois teve um jogo nesse intervalo do jogo de volta que eu masquei. E tu tinha feito um gol lá? É, tinha sido anulado. É, eu me lembro. E aí foi... E aí, Christian, a partir de que momento começa? O gol lá foi do Pato ou do Mineiro? Foi do Pato, 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 Pato. Foi um arremate do Mineiro? Eu não sei. Sim, sim, o central. Não, mas o Pato que fez o gol. Eu não... É tanta informação. Tem que olhar, tem que olhar. E aqui... E esse aqui é complicado porque esse aqui lembra de tudo. Inacreditável. Ele é uma máquina. Ele é muito interessante. Tá, Christian. E aí tá cirurgia, aí sente, aí não sei o quê. Que horas o Christian começa a pensar no pós-carreira? E dizer assim, cara, agora olha só. Que ano começou a ter isso na tua vida? Tipo assim, cara, vai ter um depois, né? Eu vou ter que pensar na minha vida depois. Que ano foi isso? É 2007. Já aqui, né? Essa vinda de 2007, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque ali foi pelo torcedor. Eu voltei como torcedor do Inter. Né? Porque tudo que o clube tinha vivido... E pra te reconciliar. Ah, eu sou grato ao clube até hoje. Se eu me posiciono... Não importa do Grêmio, eu sou do Colorado. Entendeu? O fato de eu ter ido jogar no Grêmio é outra história. Aí é profissional. Eu acho que o Inter que me formou dessa forma... E acho que a tua passagem no Grêmio foi super profissional também. Eu aprendi isso no Inter. Toda a minha formação no Inter é ser profissional sério. Entendeu? Isso pra mim é um orgulho muito grande. Ser gaúcho, sair da Bom Jesus, jogar no Inter, ter feito coisas extraordinárias no Inter. Seleção Brasileira, depois voltar no Grêmio, ajudar de uma certa maneira. Não é uma coisa fácil. Não é fácil tu jogar no Inter e depois jogar no Grêmio. Não é qualquer um que consegue fazer o que eu fiz. É difícil, é muito difícil. Tem que ter um mental, uma força mental muito grande pra poder segurar e controlar isso tudo. Foi muito difícil entrar no Beira Rio no primeiro jogo. e entender aquilo. O contexto todo de... Cara, foi difícil. Poucas pessoas tiveram o prazer de sentir isso, assim, de entrar no Beira Rio. Ou tudo aqui no Grêmio. E agora, como é que faz? Como é que tu resolve isso? Não é uma coisa fácil dentro da cabeça de uma pessoa. E o torcedor ficou louco, né? Ficamos loucos. A gente ia ficar, ou ia ser eu, ou ia ser o torcedor. Eu lembro de uma... E teve um gol teu. Sim. Teve um gol teu que... Inclusive, quem tomou a Rui na época foi a do Jim Streb, que eu acho que até machucou um dedo. Machucou um dedo. Ela contou que tomou um pedaço, uma pedrada, uma pedra, um troço, assim, que ela foi te entrevistar. Mas, gente... E os caras estavam loucos contigo daí. Não é fácil fazer isso. É uma coisa muito difícil. Muito difícil. E aí, acaba ali, né? Vamos voltar em 2007, acaba ali o ano. Eu ainda tinha mais um ano de contrato. Falei, cara, não dá mais. Já não consigo mais. E aí, a consciência profissional minha, normal, tranquilo. Eu já não consigo mais trabalhar nesse nível físico. Eu preciso baixar um pouco pra esticar um pouquinho mais. Aí, vou, vou pra série A na portuguesa, mas já num nível mais baixo. Já consegui administrar um pouco mais os treinamentos, porque eu já não tava conseguindo. Já não tinha mais aquele fôlego, aquela força já, lesão. Aí, começa a dar lesão muscular, lesão de panturrilha de velho. Aí, começa. Entendeu? E aí, a gente tem que administrar isso tudo. Nesse meio tempo, depois ainda aparece o Corinthians depois. Tem algumas coisas importantes, mas já não era mais a mesma coisa. E ali, eu fui entendendo. Sempre tive uma autocrítica muito forte, assim, com relação àquilo que eu poderia fazer ou não. E aí, eu fui me adaptando até o dia que eu cheguei. Eu mesmo terminei minha carreira. Falei, cara, tava no seu cartão. Falei, não. Um frio de manhã cedo, cheio de dor, não conseguia nem subir uma escada com dor no joelho. Cheguei lá e falei pra esse cara, cara. Acabou. Eu não quero mais nada. Muito obrigado. Vou embora, porque não dá. E nunca mais, nunca mais joguei futebol. Brinco lá de vez em quando e acabou. Foi assim, simples assim. Sem estresse, sem nada. Falei, cara, não dá mais. Eu já cheguei no meu limite. Fisicamente, eu tava sofrendo muito. Entendeu? Com joelho, com dor nas costas, quadril. Falei, não. Tu era um cara... Aqui, né? Tirando a lenda urbana, assim, o troço. Tu era um cara que gostava da noite? Tu saía muito ou tu era um cara mais focado? Até isso, o cara tem que ser inteligente. Eu nunca fui santo. Só que eu era inteligente. Eu fazia a hora que dava pra fazer e ia onde eu achava... Não ia te prejudicar? Só na boa. Só na boa. Tu não ia ver, ah, o Cris tava lá, bebo, não sei aonde, o Cris... Não, não. Mas eu fazia o que tinha que fazer. Vivia. Na época, jogador de futebol, cara, é uma pressão louca. Tu tem que dar resultado e... Tu precisa viver também, tu não aguenta. O jogador tem que fazer. É uma coisa que eu sempre digo, né? O jogador tem que fazer 20% de coisa que ele gosta e 80% de coisa que ele não gosta. Dentro do campo e fora do campo. É isso. É isso. É difícil. A bola é um minuto e meio, dois por partida. Ainda mais um nove que toca. E correr, 90. Correr, 90. E a cobrança é igual. A cobrança é mais rindo do que nos outros. Treino com bola é 30%. Treino físico é 70%. Imagina. Comida, só que a nutricionista libera. Não dá pra comer McDonald's, não dá pra beber. É, tu nunca teve problema assim, fisiológico, eu acho, né? Tu nunca foi um cara gordo. Não, eu tinha, eu tinha. Mas tu tinha problema? Eu já sabe. Eu sofri na minha volta. Sofria? Da Europa pra cá, no 96, ali, início de 90... Final de 96, início de 97, eu sofri muito. Fisicamente, eu sofri muito pra entrar em fome. Foi muito difícil. Ah, porque também tava muito tempo sem jogar, né? É. Muito tempo sem treinar. Foi muito difícil. E aí... Quanto tempo tu ficou nesse ato aí sem jogar e... Sem jogar... Vou botar... Sem jogar em alto nível, né, Fernando? Tipo assim... Não, sem mesmo sem treinar. É, é, sim. Fiquei quatro, cinco meses. É. É muito pra um jogador de alta performance. É muito. E eu sofri quando eu volto. Eu lembro que eu assinei o contrato lá no... No departamento amador ali com o senhor. Eu lembro. Eu dava o contrato lá, eu assinei. Agora vai lá treinar, vambora. Pelo amor de Deus, vai lá. Foi assim. Vai, vai lá. Tu tem qualidade. Vamos tentar recuperar, vamos ver o que acontece. Ah, e no primeiro ano, foi meados de 96. Isso, finalzinho ali, né, velho? Eu não era ainda profissional. Eu era do amador. Mas eu... Era interessado. Ah, eu conhecia ele, né? Acompanhei a carreira dele. E eu... Tu sabe a minha opinião sobre jogador centroavante grandão? Ele não dá certo nos primeiros anos. Ele demora mais. Baixinho, o ciscador, vai aqui, vai ali. Com 18, 19, ele já tá jogando. Grandão é com 21, 22. 20, por aí. Aí que ele começa a jogar. E aí o Cris não saiu daqui num tumulto, né? Uma negociação... Uma negociação ruim, conturbada, né? Que acabou sendo feita porque tu foi antes de acertar, né? Sim. E aí o clube concordou que tu fosse. Daí tu acabou não dando certo lá. Voltou. E as pessoas não acreditavam que tu fosse virar jogador. Sim. Né? E aí me procuraram. E como eu conhecia, eu disse, bom, vamos dar uma chance. Acho que todo mundo tem... Pode ter uma chance. É verdade. Conversamos, né? Foi conscientizado da nova proposta e começou a treinar. E começou a treinar. Ah, quando chegou o Celso Rode com o Beto em janeiro de 97, eu peguei o Beto, que era o auxiliar técnico, o preparador físico, e disse, ele vai jogar. Ele vai jogar e nós vamos trabalhar ele pra jogar. E aí o Beto começou a trabalhar contigo. Sim. Tinha quatro centroavantes. Tinha quatro centroavantes. Rob Goal, Alberto, Washington e Christian. E era vestibular lá, né? Ah, na verdade. O menos votado era ele. Sim. O menos votado era ele. E o Luiz Gustavo ainda fazia ali de novo. É, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo jogava em centroavante porque os outros estavam muito mal, porque ele era meia. Sim, sim. E o Luiz foi o goleador do Campeonato Gaúcho, que nós fomos campeões. É, mas mais entrando do que saindo jogando. Ele tinha sorte de fazer gol. Ele era bom. Bom, aí começou. Começou. Na véspera das decisões, o Beto chegou e me disse, o Christian tá voando. E tu não entrava, né? Não. O Christian tá voando. Aí o Celso colocou o Christian. E aí, pô, fomos pro Grenal. Fomos pro Grenal. Primeiro Grenal no Olímpico. Fomos pro Grenal e ele fez o gol. Foi um a um. O time do Grêmio era campeão brasileiro. Tinha sido campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. E a gente foi pra lá e jogamos de gol pra igual. E o Christian fez o gol. Empatou. Eles saíram ganhando. O gol deles foi de um zagueiro. O Wagner Fernandes. É, foi um zagueiro. E aí o Christian fez o gol de fora da área. Pô, nós nos enchemos de bril, né? Aí fomos... Aí, bom, aí fizemos um clima de pega pra capar no Grenal do Beira do Rio. E aí foi... Aí foi. Dentro deles, né? E ele foi e teve uma excelente atuação. Foi, foi. É bom lembrar, né? O que tu lembra? Tô certo no disco que eu falei? Não, não. E eu aqui viajando, né? E eu também aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Eu falei, a cabeça dele é isso, né, cara? Ele vai ali te lembrando de detalhes ali, coisas. Mas é interessante só pra entender, ô Christian. E aí, quando é que tu sentiu? Porque aqui tem uma coisa que eu acho importante. A gente sempre... Eu já fiz essa pergunta em outro podcast pra outros jogadores, né? Eu perguntei uma vez pro Kleber Correio, lateral esquerdo, pra ter... Cara, quando é que tu entendeu que tu ia dar certo, entendeu? Tem uma hora que o cara entende. Cara, eu vou dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, entendeu? Quando é que... Nessa disputa aí... Porque a tua disputa era encerrada, velho. Nós tínhamos quatro, cinco central-aventos na maior temporada. Todos jogaram no alto nível no mundo. Exatamente. Todo mundo... Aqueles... Todos eles jogaram, né? Todos. Todos viraram top. O Humberto, campeão brasileiro com o Santos. Aquela campanha fantástica em 2002. O Roby Goal, o Washington, seleção... Que momento que tu faz assim... Porra, para aí que eu acho que vai. É, sou eu. É, a partir desse Granal... Pegou confiança. Teve o jogo do Veranópolis, a semifinal, que a gente consegue passar. Eu faço o gol aqui, a gente perde lá e depois recupera aqui. É, foi ali que tu entrou, né? Isso. Ali eu entrei, aí o Celso me chama ali, ó, tu vai para o outro jogo que tu vai jogar. Falei, beleza. Aí faço o gol, a gente se classifica ali naquela segunda-feira épica. E depois vai para o Granal. No Granal, nunca tinha jogado no Granal profissional. Eu sabia que era Granal da base. Profissional... Outra coisa. Eu quase nem dormi. E aí vou lá e faço aquele gol. Jogava o Mauro Galvão no Grêmio. O Mauro Galvão, é. Até na disputa com o Galvão, o Fernando Lancio, eu ganho, corto e chuto assim do bico da área. Cruzado. E aí... E outra, eu tinha treinado essa jogada com o Beto essa semana. Nós dois. O Beto falou, ó, vai aparecer essa oportunidade aqui, tu fica ligado que vai aparecer. E foi no meu lugar que a gente treinou o chute e foi o gol. Impressionante. E ali eu comecei a... Depois da final do Galchão, que a gente ganha, que foi numa quinta. E que a gente vai para São Paulo, para a estreia do Brasileiro, do qual eu tinha entrado em 96 contra o Atlético Paranaense. Mal. Muito mal. Fora de forma, mal. E eu erro o gol, dá o contra-ataque, gol do Paulo Henrique, cruzamento do Osésio. Então, você queria me matar. E ali eu não joguei... Era o Nelsinho ou era o Figueiro? Era o Figueiro. Ali eu não joguei mais no 96. Eu não dava, vai ficar trabalhando a parte, sai que não dá. Beleza. O seu trocou-se era o Leandro, né? Isso, o Leandro. Depois foi vendido. Leandro Machado. Leandro Orelha. Foi vendido para o Valência. Muito bom jogador. E aí, o que acontece com isso? Eu, a partir desse... No Grenal, eu estava confiante, porque a gente tinha sido campeão. Mas quando a gente chega lá em São Paulo e ganha do Corinthians e eu faço os três gols, que é a estreia do Brasileiro, e aí eu digo, não, agora vai ter que ser comigo. Agora a bronca é minha. Não, agora é comigo. Não tem. Agora eu não vou sair mais. Deu, pode trazer quem quiser. Eu não saio mais. Leandro Zaque ainda. Eu falei, presidente, pode contratar quem tu quiser. Pode trazer. Quem vai jogar vai ser eu. Porque daí eu já estava... É, porque tinha um reclamo de contratar centroavante. Isso, é. Porque os outros já tinham ido embora, né? Isso. E aí tinha... Não, inclusive veio o Sandro Sotili. Veio o Sandro e depois o Silvio. Lembra? O Silvio foi contratado. O Silvio foi eu que trouxe, porque o Silvio já veio... Eu conversei com o Silvio. O Silvio, tu vem pra reserva. Nós temos um centroavante titular que nós não... Que certamente ele vai ou ser suspenso ou sofrer lesão e tu vai ser o reserva. E ele veio pra reserva. O Silvio fez uma temporada também top. E sempre que ele entrou ele fez gol, né? Sim. Sempre jogou bem. Sempre. E a gente, pô, se dava super bem e a gente se ajudava. É a importância de ter um cara mais velho pra ajudar, né? A tentar controlar as coisas e orientar os mais óbvios. Tu é um dos caras que passa por aqui e tu é um dos que mais se falou, assim, nessa temporada sobre a importância de ter alguém que te dê essa sustentação. O jogador mais velho, tu fez a referência lá de ser o brasileiro mais velho lá no Paris. Tu fez a referência de ter essa coisa, né? De ter alguém pra conversar, de bastidor. Então, assim, é importante quando o cara pensa que não é só o Christian, o jogador lá, o centroavante, mas assim, o cara que tá preocupado com o entorno, né? É, isso é muito importante. E até acho aqui, fica aqui a observação, que dentro da estrutura dos clubes de futebol tem que ter essas pessoas. Olha o Juan lá no Flamengo, tem o Paulo Miranda no Atlético. Esses caras, eles sabem ali, em determinado momento, fazer a leitura do que que tá acontecendo. E não é pra chegar ali e querer ser a estrela, não, não. É pra ser do apoio mesmo, do staff, de ajudar no desenvolvimento dos atletas, entendeu? Não é pra ti chegar lá e dizer, não, porque eu faço isso. Não, não. As pessoas que são boas, né, elas não aparecem, entendeu? Mas tem que ser eficiente nesse negócio, entendeu? Fazer a leitura, de conversar, de passar as informações pra comissão técnica. Que às vezes, né, por um motivo ou outro, não consegue fazer essa leitura, não tem tempo, enfim. Então, é... Pra quem chega no clube, né, tu vai ver lá, vai chegar um jovem, chega no Benfica, por exemplo. O senhor conhece bem lá também. Os caras passam pelo museu do clube pra mostrar o que que é o clube. Faz o tour lá no museu, que não é uma coisa fantástica, pra mostrar qual é a história do clube. Pra os jogadores entender onde que ele tá, o que que é aquilo, entendeu? O que que precisa ali, o que que representa aquela camisa, entendeu? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco, assim, essa coisa, assim. Identificação. É, a gente perdeu um pouco, mas, cara, isso aí, a história tá ali, é só alguém pegar e manejar e mexer em duas, três coisas e isso volta outra vez. Entendi. Bom, Cristiano, e tá, agora tu tem uma outra... O Fernando falou ali no começo, que é uma... Não é bem... Não é empresariar, não é intermediar... Antes de chegar nesse novo ponto aí, pra concluir uma etapa, eu quero falar ainda desse time de 70 e... Ah, de 70? Não, de 97. 70 nós era Curitia. Eu não era. Quero encerrar o ciclo 97, porque eu fui, depois, né, durante muitos anos, fiquei dirigente vários anos com resultados bons, né. Mas um dos momentos mais alegres da minha vida e que eu mais me orgulho de ter participado foi esse 97. Foi, né. E o nosso título foi gaúcho. E o nosso título foi ganhar o Granal de 5 a 2. Sim. Porque naquela época a gente não ganhava, né. Então, por isso eu tenho tanto orgulho de ter participado daquele processo, porque na sequência nós tivemos partidas memoráveis aqui, né. Sim. Foi goleador daquele campeonato, fez 17, 18 gols, né. 23. 23 gols, só perdeu para o Edmundo, né. Sim. O Edmundo foi o goleador. Foi o vice-artilheiro brasileiro. É. Então, aquele ano, realmente, nós armamos um time caseiro, com jogadores desconhecidos, mas que tinha um volume, um volume de jogo, um volume de gana e de determinação inigualável. O que vocês pensaram para montar aquele time? É muito importante. Essa é uma pergunta que eu acho que ela deve ser... Aquele time foi montado... Deveria ser feita. Ele foi montado por várias mãos, né. O treinador foi importante, Celso Roit, Felipe Sempinheiro, que era o vice de futebol no primeiro semestre e eu passei a ser no segundo semestre. O Medina estava junto no processo. Sim. Mas, acima de tudo, nós montamos um grupo que era barato, barato, ou seja, não teve despêndio financeiro. O jogador mais caro já estava no clube, que era o Arius. Sim. O Fabiano havia sido contratado um ano antes também do Juventus, muito barato, então não houve despêndio de dinheiro grande, né. E muito trabalho, muito foco, né, cumprimento das nossas obrigações. Havia algum atraso de salário, mas acima de tudo a gente resolvia e jogava aberto, né, a gente jogava aberto. Sempre, sempre, sempre. Não tinha enrolação. Não tinha esse devolvente aviso? Não, 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 não. Não tinha enrolação. E isso acho que foi fundamental. Isso estabeleceu uma confiança interna muito grande na comissão técnica, com os dirigentes. O Zaki era o presidente, que foi um ótimo presidente naquele ano, né, e foi um ótimo dirigente, sem dúvida. E acho que isso aí foi fundamental, né. A valorização de atletas que não tinham destaque, né. Aliás, quero te dizer que eu acredito nisso. Se tu pegar o time campeão do mundo, o único jogador comprado dos campeões mundiais foi o Alex. Todos os outros foram jogadores em final de contrato, contratação tópica, que se destacou em algum clube e depois veio pra cá. Um potencial, né. Um potencial, acima de tudo, com muito profissionalismo, né, com gana de ganhar, de crescer. E esse era o espírito, né, daquele time, que eu renovei depois, né, já quando fui presidente. E exatamente porque é nisso que eu acredito. Eu acredito no futebol dessa maneira. Pra gente conseguir competir com os clubes grandes, né, que tem dinheiro, que tem altos orçamentos. Os clubes nossos, aqui do Sul, tem que ser dessa forma. E infelizmente, né, deu certo naquele ano. A gente não ganhou por um detalhe, né, um detalhe, né. Porque caímos numa chave do Palmeiras, que era uma grande equipe, treinada pelo Filipão. Um grande investimento, fantástico. É, e o Edmundo fazendo um... E aqui, agora, lembrando, né, o Edmundo fazendo uma temporada fantástica também, né. Tipo assim, não, a tua temporada foi muito boa. Foi muito boa, né. Mas a tua temporada foi muito boa. Não, vamos falar sério. Foi uma temporada muito boa, mas era uma coisa, era uma surpresa. Exato. Não, sem dúvida. O Palmeiras e o Vasco, não, ali era coisa... Não, o Vasco era um time cheio de estrelas, né. Sim. O nosso time era o patinho feio. Era o patinho feio, que corria por fora. Só que aí, aí, o que é que se destacou? Destacou ele, destacou o Fabiano Ponteiro. Sim. O Fabiano, né, pô. E a gente foi ganhando e ganhando e disparando a liderança e foi indo e foi indo. Esse jogo contra o Corinthians, que foi o primeiro jogo, foi um jogo sensacional. Nós ganhamos de 3x1 o jogo e foi um chocolate no Pacaembu, né. Na época eles jogavam no Pacaembu. É, e o timão do Corinthians, o timão. O time do Corinthians era o time que tinha... Excel lá, era Antônio Carlos. Tinha Elivelton, tinha Marcelinho ainda. Sim, Ronaldo, Antônio Carlos Nazar. Henrique. Ah, não, eu lembro, né. O que tu te lembra, essa montagem aí, essa transformação, o que tu te lembra disso aí? Pra encerrar esse tema, que pra mim é muito grato. O que eu lembro, primeiro, né, eu sou grato de ter participado disso tudo, né. Pra mim foi um dos melhores, dos melhores anos da minha vida, da minha carreira, né. Independentemente, ah, tiveram coisas boas, mas não é dinheiro, é emoção, é fazer parte das coisas. Então, esse ano 97 é fantástico na minha vida. Eu lembro, assim, desde lá da pré-temporada de Canelo. Lembro tudo. Esse ano eu lembro tudo. Esse é um ano que eu tenho guardado com muito carinho na minha vida, assim, sabe. Todo o percurso daquele grupo, como que a gente fazia as coisas, como que se decidiam, como que a gente resolvia. Eu lembro praticamente tudo ali. Todo aquele ano, tenho todo ele dentro aqui da minha cabeça. André Doren. André. Líder silencioso. Sim. O meu parceiro de júnior, né, nós jogamos juntos no júnior, eu subia antes, tinha preto, tinha... Primeiro semestre, gamarra na zaga, né. Falar o quê, né. O que é que eu vou falar? É. Depois do Regis, o Regis Alicate. Regis, Marcão. Ah, o Fernando. O Márcio Tigrão. Tigrão. Tudo ali, a gente se criou tudo junto. Anderson. Depois, inciso bem. É. Aquele malandro ia lá pela lateral direita lá. Era um baita time. Foi um prazer estar com aqueles caras. Até hoje eu lembro com muito carinho isso. Já vivi coisas importantes, joguei com um monte de fera aí, mundo afora. Mas esse ano aí é especial na minha vida, assim. 97 foi um ano muito legal. Ah, eu não quero falar isso, eu não quero seguir falando. A gente tem aí o quê? Umas 20 horas pra ficar aqui falando sobre isso, pô. Que absurdo. Eu tava aqui viajando ainda. Mas, Cristian, já que nós estamos seguindo falando sobre isso, eu quero seguir falando também sobre um outro ponto, acho que pra ti também. Eu gosto muito dessas histórias, sabe. Tu falando, já não é a primeira vez que eu te escuto falar, mas eu acho muito gratificante ouvir que tu fala assim, pô, eu saí da Bonja, joguei no Inter, joguei no Grêmio, tive o respeito dos dois, né. Mas tu também chegou na seleção brasileira. Sim. E aí tu ganhou uma Copa América com o Brasil. Sim. Isso aí foi em 99. 99. Com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Roberto Carlos. É, pois é. Somos amigos até hoje, hein. Quando se encontra, se fala. Cara, isso é tudo fruto do trabalho que começou aqui. Quando foi assinado aquele contrato lá, quando as coisas começaram a acontecer. Depois tudo é consequência. Claro, eu sou grato e tudo, mas eu ainda prefiro vir no estágio anterior. A minha leitura, ela fica no estágio anterior. Depois o resto é consequência. O Grêmio, a seleção, o Paris, tudo. São coisas fantásticas que eu tive o prazer de viver, mas tudo começou aqui. E a parte mais legal que eu acho, sabe, Cristian, é que todo mundo tem muito carinho por ti. Então é o cara assim que tu, acho que tu tá dentro daquele campo de nostalgia do torcedor. Acho que de todos nós, assim. É, de uma parte muito bacana, que não é só o título. Não é levantar a taça. É ter o trabalho, né. Fazer o trabalho, é a convivência, é aquele período. O Fernando tava falando ali do Grenal, eu fico lembrando. Pô, a gente teve a semana 5 a 2. Sim. Quando teve aquele Grenal. Então foi uma loucura. Nossa vida mudou muito a partir daquele ano. Ele foi expulso. Se ele não foi expulso, ia ser 8. Eu falo. Eu falo. Falo. Tem alguns termos de gaios. O que tu foi fazendo lá? Mas tudo bem. Tá tudo certo. Bom, deixa eu ir pra essa parte mais profissional um pouco. Só pra gente tentar fechar esse elo. Que é... Como é que tu pensou em te colocar no mercado? Porque tu é um cara que fala sobre gestão. Tu é um cara que fala sobre estar perto. Sobre dar a voz da experiência, analisar e conhecer e tal. Como é que tu pensou em te inserir nessa parte no mercado? E qual é o teu papel hoje, justamente? Cara, eu nunca pensei nisso. Isso foi se desenvolvendo aí ao longo desses últimos 5 anos. Vai observando as coisas. Vai se aproximando de pessoas. Hoje eu tenho a privilégia de conviver com pessoas importantes. E comecei a ver a necessidade disso. É leitura. O jogador de futebol, a grande maioria, consegue fazer uma leitura. Quando tu entra num vestiário, assim, tu já sabe quem é quem. Entendeu? E quando eu entro numa estrutura, seja lá qual for, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu vou mapear tudo. E depois, dentro do que eu vou ver, o que eu vou sentir, eu vou fazer o meu diagnóstico. E foi o que eu fiz. Quando eu me aproximei, tive a oportunidade de estar perto dessas pessoas. Porque eu achava que precisava ser feito, ter um projeto para entregar isso para eles. Por isso que eu entro nessa área. Para mim, não sei se acaba sendo a área de gestão ou não. Eu costumo dizer que é da área técnica. Que é o quê? Eu acho que existe um hiato muito grande nas questões de tomada de decisões dentro dessa estrutura do futebol. Para análise de jogadores, para contratação. Mesmo para fazer um investimento no jogador, que é o nosso caso hoje. Precisa de pessoas que sejam responsáveis por isso. Que tenham uma experiência que, por exemplo, são todas pessoas empresárias de outros ramos e atividades. Que não percebem, que não têm o conhecimento técnico disso. E aí eu me insiro dentro dessa estrutura para justamente trazer isso para eles. Entregar isso para eles. Olha, está aqui. É assim. E depois, se tiver algum questionamento, eu vou lá e explano para eles. É isso, isso e isso. Essa é a minha função. Então, eu não me... Eu não sou empresário. Longe disso. Eu não sei. Se tiver que ir lá negociar com alguém, eu nem vou. Nem quero. Não quero nem saber quanto é que é. Entendeu? Estou fora disso. Mas essa parte toda, nesse departamento, onde eu comando, lá dentro da estrutura que eu trabalho, eu faço esse tipo de coisa. Eu sou o responsável por isso. Para largar lá na mão das pessoas, para elas terem as melhores informações para tomar as decisões. Como se fosse uma consultoria. É. Cara, faço essa análise, essa consultoria. Porque, cara, e aí eu digo, né? Eu gosto de ir quebrando um pouquinho essas lendas urbanas, assim, do troço, sabe? Tipo assim, não, o Christian é empresário. Não, não. O Christian não pode, não é empresário. Não, o Christian é agenciador. O Christian foi comentarista. Isso sim. Comentasse um Boca e River, se eu não estou enganado, não foi? Corinthians, não sei quem. Eu não dava para mim isso. Eu disse que não quero, não quero isso. O que tu acha, Fernando? O que tu acha? Quero ouvir primeiro, né? Porque ele conhece o que conhece. Não sei se ele verbaliza. Não, uma porra. Se esse aí não verbalizar, quem é que vai verbalizar, né? Quantos idiomas tu fala, Christian? Eu falo francês, um pouco de espanhol e inglês. Estou estudando aí. E deu aquela enroladinha lá no japonês? Como é que tu fez? Não, não. Como é que tu te comunicou? Não, é difícil. Last in all indigenous. Quando tu falou sobre o Japão, eu pensei, pô, o Christian deve ter aprendido inglês, cara. Que louco. Japonês, que louco. Não, não. É difícil, cara. É muito difícil. E foi pouco tempo. Eu fiquei quase um ano. Não chegou a completar um ano. É, não é difícil, é difícil. É mais fácil eu aprender inglês lá do que japonês. Deixa eu te falar, Zé, um último questionamento. Tu te envolve com o jogador em si, Christian? Tu entra em contato, tu conversa, tu tem o contato com o jogador? Ou tu tá um passo atrás disso, tu faz só essa análise e não chega a ter a convivência com o jogador? Não tenho muito. Com alguns. De todos os jogadores da empresa, uns dois, três só. Entendi. Não, porque eu ia te perguntar sobre lidar com o jogador, né? Muito por questões do quê? De desenvolvimento. Se crias lá, a gente tem um departamento dentro da empresa que eu pego os jogos, né? Dois, três jogos e vou conversar com o jogador. Aí eu sento com eles e converso. A gente pode, olha aqui, pega os lances como deveriam ser, o que eles já fizeram, entendeu? O de bom e o que errou. E a gente conversa sobre essas coisas, né? São os vídeos de desenvolvimento que a gente tem e a gente fala, tá ali. São jovens, entendeu? Em 97, tinha aquela fita cassete, provavelmente, né? Alguém filmava jogos naquela época lá, presidente? Ah, tinha os analistas de desempenho, que não era esse o nome, né? Era o observador. Como é que o teu grupo de observadores era forte, né? Ah, eu tinha um bom grupo, tinha um bom grupo. Tinha uns nomes aí. Mas era tudo rudimentar, o método rudimentar. Mas existia o método, né? Sim, mas... Mas existia o método, era na base do tchac, o cassete aqui, tudum, 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 tudum. Sempre teve, mas era rudimentar. Era muito difícil de tu acessar, né? Era quase uma solenidade, botar na TV, vídeo cassete, um tijolão desse tamanho pra... Sim, era difícil. É uma nostalgia, cara. É coisa muito boa. Mas, Cristian, eu queria te dizer que, mais caminhando pro fim aqui da nossa conversa, tu segue um cara conectado, um cara atualizado, tu é um cara novo, né? Nunca pensou em ter essa outra partezinha da carreira aí? Nunca te deu essa coceirinha assim, eu vou ser técnico de futebol, eu vou trabalhar na beira do campo. Eu acho que eu não tenho esse perfil. Nunca pensou nisso? Não, nunca pensei. Nem trabalhar dentro de uma estrutura de clube, nunca pensei nisso. Futebol é bom um pouquinho mais longe? Eu acho que o fácil tá bom. Já tá ótimo, né? Tá, pra mim tá bom. E assistir o joguinho, tu assiste? Vou, eu vou. Eu acho que daqui uns dias eu devo estar lá fora vendo os jogos. Que beleza. Aqui também, às vezes vou no jogo do Inter, às vezes vou no jogo do Grêmio. Depende do jogo. Dependendo do jogador que tiver pra olhar. Isso eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer essa parte. Mas agora, tá dentro do clube, dentro da estrutura, na beira do campo. Eu não tenho esse perfil. Eu acho que eu não vou conseguir transmitir pro jogador na beira do campo o que eu consigo fazer aqui fora. É muito mais fácil pra mim preparar tudo e mostrar pra eles depois, assim, de uma outra maneira, fora. Eu acho que é mais fácil. Fantástico. Fernando, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Estamos chegando ao fim. Cristo, eu te agradeço aí a tua disponibilidade. Tá, tudo certo. A gente, quando vai ficando velho, que é o meu caso, né? Tu começa a lembrar coisas boas e tu fica meio... Meio choroso? É, tu te emociona, né? A gente entra. Eu, quando lembro de 97, quando lembro do meu... Eu entrei no clube em 82, mas passei a ter participação efetiva em 95, 96, por causa do Marte, depois lá naquele nosso período. E aí me tornei presidente. Então, esses momentos que voltam, né? Sempre me dão emoção. E hoje foi um dia que eu lembrei de 97, que eu trago no lado esquerdo do peito, né? Sim, sim. E foi muito bom. Te agradeço aí. É igual, né? A receita eu ganho a mesma e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse sentimento, né? Porque eu acho que, pra mim, esse ano é um ano de bons sentimentos, né? Da construção disso tudo, ter participado com as suas feras. Cara, foi muito bom, presidente. Muito bom, obrigado pela oportunidade, né? Eu sei como as coisas aconteceram. A gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. E eu acho que ser grato pras pessoas é, pra mim, a melhor coisa que existe. Então, eu tô lhe agradecendo aqui, de coração, por tudo e pela oportunidade. E aí eu fui lá, me ralei pra caramba, mas a gente conseguiu. Valeu. Obrigado. Vamos juntos. Antes que eu comece a chorar, vou encerrar mais um Futehub Podcast, agradecendo muito a presença do Christian, que é um cara fantástico, incrível, sensacional. E aqui, com os olhos marejados, junto com o meu parceiro, Fernando Carvalho, a gente convida vocês a se inscreverem no nosso canal, estarem conosco nas plataformas e aguardarem, porque ainda nessa temporada vem ainda novidade por aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho